Os policiais agem, eu passo perto deles, nem olhar ou não olho, não procuro saber nada a respeito deles. Isso é hora aqui. Hora aqui embaixo. Tá errado, tá tudo errado. Ele não pode ver pobre de uma pessoa de corpo e esse pra é ladrão. Quando a polícia brasileira foi criada, sua principal função era reprimir quilombos e escravos. No primeiro presídio, 95% dos presos eram negros. Quem policia a polícia? Quem policia a polícia? Quem? 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que cor eu sou? Que cor você me reconhece? Olha, eu te reconheço como parda Só que, na verdade, essa cor não existe Ou é branco, ou é co-branca, ou é co-preta No caso, etnia afrodescendente O que o senhor acha daquele cartaz lá? Ativo policial, quem policia é a polícia Eu não tenho nada a dizer sobre aquilo lá O senhor é descendente de negro Mas o senhor não é negro? Não? Eu acho que não, não sei Não sei qual que é a sua descendência, né? Também é mais pra mulato do que pra negro, né? E o senhor é? O que é que tem? Que cor é o senhor? Eu? Eu sou pardo ou branco? Tem muita... Tem um padrão ainda pra definir do que eu sei E o senhor é o senhor? Eu não gosto de trabalhar criminalizando a polícia Eu não gosto de criminalizações Então, eu acho que eles são selecionados com a mesma... Na mesma classe, na mesma faixa etária, na mesma etnia Dos meninos que eles vão, vamos dizer, barbarizar E eles também são barbarizados Eu acho que a corporação é racista na medida em que As instituições nesse país são racistas Agora, o policial incorpora, claro Os policiais dizem isso no Rio de Janeiro Policial não tem cor Tem uniforme Na hora que ele vestiu aquele uniforme Ele é policial E ele vai funcionar Como um integrante De uma instituição Que historicamente sempre Trabalhou um viés racista Na época da ditadura militar Os policiais faziam batidas nos morros do Rio de Janeiro E quando desciam com várias pessoas presas Amarravam as pessoas pela garganta Umas às outras Igualzinho como faziam Quando traziam negros pro mercado de escravo na África Ou aqui no Brasil Mas veja, era considerado perfeitamente natural para eles fazerem isso Porque é uma forma de tratamento remanescente dos capitães do mato Enfim, da maneira como na época colonial se tratava com populações negras escravas Rio de Janeiro foi uma cidade africana Uma das maiores cidades africanas das Américas A maior, poucas cidades na África tinha a concentração de africanos que tinha Então era o dilema de como governar Como manter a ordem escravocrata Que é uma ordem onde a maioria das pessoas está submetida a condições desumanas E uma minoria branca, que é o medo branco Sempre com medo do inevitável Da inevitável irrupção dessa conflitividade que é óbvia Os batalhões nas áreas pobres estão lá Eles não estão lá para impedir que a criminalidade atue Não, eles estão lá para impor um controle Para impor uma ordem Que é a ordem da elite e da classe dominante O racismo está presente em todas as etapas do funcionamento do sistema de justiça criminal